Olá, bom dia. A agenda da presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais para esta sexta-feira. E o Ministério da Educação, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap, abriu uma seleção para instalar cinco polos de inovação em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Os institutos interessados devem inscrever um projeto de inovação voltado para o setor industrial. A ideia é que esses centros de pesquisa contribuam para o desenvolvimento econômico do país. As inscrições dos projetos vão até o dia 24 de outubro. Mais informações na página da Embrap na internet. Carolina Rocha, direto do Planalto.